Hoje os senhores e as senhoras vão fazer o patrulhamento por todo o território brasileiro com fronteira com o Paraguai Como vocês estão vendo na imagem aí, esse tracejado vermelho está indicando por onde os senhores vão começar Que é por aqui, início de patrulha, pela entrada A, todos vão sair pela entrada A juntos Hoje é todo mundo junto, um atrás do outro Vai sair todo aqui, vamos ver quantas VTR tem, se são 3 ou são 5, 5 ou 6, quer dizer E se for 6, pode vir 3 por aqui, 3 por aqui, a gente vai definir ainda, mas eu acho que eu vou deixar todos vocês juntos, 6 Vamos todos por aqui, por cima primeiro Nessa região de mapeamento, os senhores vão desembarcar e vão conhecer o território todo Vão andar por tudo ali, vão andar, vão checar Cabo Reis e Cabo Moura, estamos por aí? Sim senhor! Sim senhor! Bom, os dois como presente vão ficar responsáveis pelo relatório de tudo que ocorrer nesse dia de hoje Vão ter que ser entregues até amanhã às 18 horas, estamos entendidos? Sim senhor! Relatório, tem que ter imagem e descrição daquilo que está na imagem Tudo que for importante, vocês vão ter que anotar e colocar no relatório dos senhores, entendido? Sim senhor! Bom, os senhores aí vão ajudar eles Se todo local for importante que os senhores verificarem, passe a informação para eles que eles vão ser obrigados a fazer o relatório, entendido? Sim senhor! Só um sec, entendeu? Sim senhor! Sim senhor! Só três, entendeu? Sim senhor! Vamos, gente! Sim senhor! Vocês estão com dúvida até agora do que eu falei? Não senhor! Não senhor! Ah tá, sei lá, não responde Esse daqui é o local de mapeamento que a gente vai fazer primeiro Esse x verde aqui, atenção! É local de fronteira onde tem passagem direta do Brasil para o Paraguai Então tem que ter que tomar cuidado Aqui tem uma pontezinha, aqui a primeira Aqui tem uma pontezinha que liga o Brasil para o Paraguai Aqui tem outra Aqui, isso aqui é um trilho de trem Tem descarrilhado Mas se der um jeito também consegue passar para o Brasil e Paraguai por aqui Aqui também tem uma subida É... Não, não é que ainda não Mas aqui também tem um local que dá para passar para o Brasil e Paraguai Aqui ó, tem uma subida Vocês podem ver aqui ó Tem tipo um Szinho E aqui tem um... Tipo um túnel que sai lá quase no Paraguai lá dentro Então tomar cuidado com esse localzinho aqui também Deixa eu ver mais aqui nessa estrada Aqui também tem outro cruzamento que vai para o Paraguai Mas aqui está bloqueado nesse vizinho aqui Tem uma grade separando Então foca nesse mapa que eu só quero esse trajeto, entenderam? Sim senhor! Isso aqui é o primeiro mapa Aqui é a continuação, tá? Não deu para pegar né? Porque o mapa é muito grande Então aqui é a continuação como vocês podem ver aqui ó Nesse canto aqui continua depois ali do aeroporto Tem aqui ó, cuidado Que aqui também é outra entrada do Paraguai Ontem a gente conseguiu avistar um veículo deles Nessa região parado aqui nesse T Posso estar enganado Ou é nesse T ou é no X ainda Tem que confirmar Toma cuidado sempre onde tem esse Xzinho verde Toma cuidado São locais que dá acesso ao Paraguai Todo esse local vermelho É local para onde os senhores vão ter que patrulhar Patrulhar, patrulhar Região de mapeamento Relatório sobre isso aqui hein Eu quero tudo isso aqui ó, foto Por onde os senhores vão passar Posicionamento O que eu estou querendo aqui? Posicionamento Por onde o inimigo pode subir Ou aonde a gente pode aproveitar Para poder dar mirar no inimigo Porque eles sempre estão aqui ó Nessa região aqui ó De fronteira Então essas montanhas podem ser utilizadas Também por snipers Então Então tem uma posição muito boa de lá Se vocês conseguirem verificar É muito bom Coloca no relatório Aqui é um local de costeiro Então é importante também Porque o inimigo ele pode subir daqui ó Pode invadir o Brasil pelas costas aqui Nossa Então é bom conhecer todo esse território Entendido? Sim senhor! Sim senhor! Pode falar Pode ser de tomate isso? É plantação de tomate Ah então é isso Quer ter de tomate Então esquece de ter Foca nesse x aqui ó Foi no x verde Que eu vi o inimigo parado Ali foi ali que ele estava com o veículo dele Senhor É a questão do relatório Mas assim o senhor quer mais imagens De locais que tem perigo De nos pegar Tudo Tudo que for relevante Tirar a foto e vai falar O porquê daquela foto Não estou te ouvindo não Não estou te ouvindo É... É sim guerreiro É de... É de... Nascença É... 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 É senhora É de nascença isso aí guerreiro? Sim senhor Vai metir na minha cara Qual a raridade disso aí acontecendo? Eu estou olhando isso aí Está parecendo aqueles... Desenhos de perigo Que tem nos barril Radioativo É radioativo É Ó deixa eu te falar Você vai arrancar essa lente aí Não precisa nem para dar um EB não Você ouviu? Se vira Se vira Vai dar um jeito Agora se um médico não avaliou o senhor E falou qual que é esse problema aí O senhor está mentindo Tá? O que o médico falou? Isso aí é um em um milhão Um em dez milhões Qual que é a situação? Não inventa não Eu Eu não fui É nenhum É nenhum médico Ah então é normalzão Na escola era normal Na rua era normal No trabalho Ninguém questionou isso não Só EB Não Entendi Não Não Nem tenta Nem tenta com o Guerreiro Não tem desculpa Não tem desculpa Tá ô sargento Depois vê esse aí Tá sargento Lá em cima Lá em cima da telhada direita Ah não Eu não quero gente sozinha não Guerreiro Se me deparar Tem um acidente VTR pro VTR Fica atrás aqui Véi Quando passar VTR de trás aqui Já sabe Que tem que falar Né O P2 Vem copom QSV Nulo 1º da PL Cando patrulhamento Qualquer QU ou QRR É só jogar na rede QSL Vambora guys Começando mais o vídeo Deixa o like Escreve no canal Ativa o sininho Eu tive que dar uma instrução A eles aí Vocês viram aí E agora a gente vai botar em prática Tudo aquilo que eu falei pra eles QSV Nulo 1º da PL Eles ficam com uns apitos Vocês já perceberam isso? Quando fica um pouquinho Não guerreiro Infelizmente Eu tenho que passar isso aí O senhor tá escutando O suspiro do turbo Só o senhor Viu É só o senhor Viu Só eu? É Eu não costumo ouvir não Nossa senhora Parece que tem uma Ponda É só o senhor Eu tinha percebido Mas eu não vou falar nada Não ia falar isso Mas deixa a palavra Cuidado de ficar lá embaixo O P1 Lembrando que isso aqui Era hostil Senhores Só pra lembrar aqui Os senhores tiveram vários treinamentos Mas aqui e agora É um treinamento na vida real Ali não tem munição de festim não Se vir o tiro de lá pra cá É de verdade Entendeu? Sim, senhor Você tá preparado aí A primeira coisa que a gente vai fazer É por cima Depois a gente vai lá pro barco Vambora, vambora Tem uma ponte de ferro ali Com acesso totalmente liberado Tem, tem vários pontos Tem, tem aquela área ali Ali é um ponto estratégico bom Aquela selva ali é do EB Aquela selva é do EB O dia vai ser nosso Então vamos montar uma base ali Fazer uma estratégia boa Ali pra poder tomar aquele local Hostil Vamos embora aqui pra frente Aqui a gente não chegou na área de mapeamento não Já tô quase chegando lá no local Calma aí Lá embaixo tem uma estradinha também Beirando o rio Tem, ali ó Tem como descer ali embaixo Ali ó Tá observando já O pessoal do relatório aí Tem várias estradinhas aí ó Vai anotando tudo Detalhadamente eu quero Se precisar Se ver alguma coisa Se precisar de descer Pra tirar foto Avisa A gente não viu nada Até agora De postante Dá uma olhada aqui nessa estrada de terra Qual estrada de terra A nossa esquerda Bom E vai fazer o que agora Tirar uma foto ali O senhor deu instrução Pra eles tirarem fotos Os dois cabos O senhor é responsável pelo relatório Eles vão ter que Pegar todos os locais Pega mais um pouco a frente ali ó Vamos depois dessa curva aí Que eu tô agonilhado E não tá enxergando Você tá quase chegando Na área certinha Mas aquele local ali É importante saber também Dá um local ali De meio que passar com mota Ali ó Vai passar com mota ali embaixo É uma trilha Não deixa de ser uma trilha Isso aí não é só pra eles não Se tiver alguma coisa importante Aviso no rádio Entendeu? Senhora a nossa esquerda Aquela Me parece um teleférico ali A gente já Tirar uma foto aqui também Mas é onde? Você tá vendo o teleférico? A nossa esquerda Que tem uma passagem A nossa esquerda em cima da montanha Lá no lado Eles tão falando da ponte Que eles tão chamando a ponte Foca aqui Foca aqui Na fronteira Aí já tá lá do outro lado Depois a gente vê isso aí Mas é assim Por enquanto eu quero só isso aqui Só essa parte aqui Aqui eles vão parar Vai descer todo mundo Sim, sim Sim, então Vai parar todo mundo aqui E vai verificar Bom, chegamos na nossa região aqui Pra parar todos os ETR aí Pra parar todos Aqui nesse morro Aqui da nossa frente É um ótimo local Pra posicionar algum atirador Tem um local ali de madeira Vai verificar Vai, vai Sobe todo mundo Cuidado cair Cuidado empurrar um ao outro Vou lá Aqui Também quero Quero ver algumas coisas Importantes aqui Vamos lá Vamos lá Você vai vir Alguém aqui Vai tentar meter o louco Nessas ETR Não vai Baixado por quê? Tá procurando formiga Ou o guerreiro? Mano, cuidado Bora, vambora Cair daqui de cima Já era O tamanho disso aqui Olha isso aqui Atrás da gente Depois eu vou querer Um estudo completo Da nossa base Aquela parte de trás Da nossa base Que se tiver como Os caras invadir por lá Porque tem como Isso Tá todo mundo olhando Pro mesmo lugar Cadê? 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 Aquele ponto ali Vambora, se mexe Se mexe Se mexe Vambora, vambora Se mexe Vamo olhar tudo aí Vamo Tão com medo aí? Tão com medo? Não, senhor Vambora, vambora Andando, andando Só não quero que os seus caia Lá embaixo Só não quero que caia Vambora Olha tudo Vai lá na frente É, pessoal Não andem sozinho É, vai que morra aí Sozinho não Vai pelo menos em dupla E cuidado de descer rolando Vai ficar aí Que apesa Não caiu, senhor Não caiu Ah, impossível Não, não, não Tá de pé já Tá de pé? Senhor Fala O que fala pro soldado no rádio? Que que é? Tem um soldado lá na base Vai continuar Eu não vou buscar não Já começamos aqui Vai verificando Tirando foto De tudo, hein Acabei de iniciar expediente, senhores Algum informe pra mim? Vai ter que esperar Importante aqui essa região, hein Sim, senhor Lembrando Eles dois vão fazer o relatório Mas todo mundo pode ajudar, hein Dando opinião Sim, senhor Vai indo, hein Ó, tem uma estradinha ali embaixo Tá vendo? Sim, senhor Aquela estradinha ali Não foi por onde a gente passou, não Tem até ali, senhor Ali embaixo ali Uma ponte que interliga os dois países Uma mini ponte ali Tem, tem Tá lá Já deixei bem destacado Lá no mapa também Porque a gente não foi lá por baixo ainda Caralho, velho Os caras vão estudar tudo aí, guys Deixa eles aí Vambora Vamos ver o que eles vão tirar daqui De proveito Daqui a pouco eles vão fazer patrulha na rua Então, aquele túnel ali Da conexão direto com o Paraguai Então, aí eu já não sei Aí é só É só entregar no lado Operações especiais Pra poder fazer isso aí Porque senão a gente vai estar já invadindo Entendeu? No território dele Sim, sim, senhor Pra verificar isso aí Só depois Mas se pegar um posicionamento Tentar tirar uma foto bem Qualidade boa Dá pra gente aproximar mais, né Pra ver lá dentro Exatamente Exatamente Só tem que ter cuidado, hein Tem que ter cuidado Eu acho que dá Lá por cima Depois de descer ali, ó A direção do trilho do trem Dá pra gente tentar chegar no trilho do trem lá Ficar em cima dele Será que dá? Vamos checar Vamos checar Vamos checar Esse é o objetivo aqui Aproveitar o momento Onde que der pra ir A gente tem que tentar Desce mais aí, não Vamos ver se a gente consegue chegar naquele trilho de trem ali andando Então, se a gente tentou aqui Não consigo não, senhor É o que que tem aí? Barreira O que que é? Alto? O que que é? É muito alto Muito alto? Bom, se tem um trilho de trem Dá pra entrar pra algum lugar, né Acabou 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 Eu já vi Já Vamos definir por onde a gente vai entrar A gente vai ter que entrar aí É, aqui próximo Mais pra nossa direita É, seguindo a estrada Tem uma pequena Vila Pequeno conjunto de trailers ali E ali tem um Um trilho que passa ali, senhor Só tem que ter cuidado Que aqui a direita Nossa Também tem uma comunidade, né Pode ser bem nesse lugar Sim, sim Guerreiro Esse trailer que você tá avistando aí É onde tá a comunidade, tá? É, então É isso Alto, pessoal Tô procurando, tá ligado? Ah, é maneiro Esse RP, velho Eu sei que é um pouco parado, guys Mas daqui a pouco vai começar, pô É qualquer série, tá ligado? Você tem que reunir informações, tá ligado? Você reúne informações, tudo Depois faz um plano E ataca, mano É isso Eu quero fazer o RP completo, mano Não ficar só andando de carro pra lá pra cá E prendendo tudo Vambora Será que dá pra tirar uma foto boa? Aqui dá Tá meio escuro pra mim aqui Puxa os pelos, seus pelos Pelo celular Vê se tem como aí Deixa eu ver se você Cuidado desse rolando aí Tô sem celular, mas eu deixei lá no alojamento lá Muito alto, muito alto Não dá não É, vai ter que dar volta Aí vai dar ruim Aí tem que ir só olhando no dentro mesmo Dormindo com o inimigo Senhores Importante a parte de baixo aqui agora Quero detalhes da foto ali De todas as entradas que tem com o Paraguai É importante porque nós temos que saber por onde a gente pode passar com tanque de guerra Veículos mais espaçosos, entendeu? Sim senhor Sim senhor É importante saber disso Tirem fotos Ó, dá pra gente depois... Vem aqui, olha aqui, dá pra subir por aqui Pra poder tirar aquela dúvida Vou fazer isso agora Vem aqui a soldado de Moro Cabo Moro, entra aqui Nossa, acho que esse carro aqui é mais largo Não dá pra ir lá Entra aí Positivo, tá devendo, viu, Cabo Sim senhor Vamos checar aqui Vou tentar tirar uma foto bem clara Se tá bloqueado aquele outro lado lá Nossa, aqui a gente não vai passar não Vai ter que ser a pé, né? Passa, passa Passa não, passa não Não, 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 mas vai ficar exposto a viatura à toa É, é De graça Exposição à toa Vamos, vamos, vamos impulsar na pé Vou dar apoio à senhora lá, vai lá, Gui Vamos lá, vamos lá É, aqui é perigoso Vai abaixar daí, Gui, não chama muita atenção não Bora, vamos, bora Bem vindo Eu quero pelo menos você subir em cima daquele amarelo ali pra tirar foto Ou embaixo, entendeu? Sim senhor Quero ter visão lá do outro lado Parece que esse carro ele é um trem, Gui Lá embaixo também tem Sim, sim, acho que o carro é lá embaixo É, lá embaixo Isso aqui pertence ao Brasil, Gui, Gui, positivo, né? Positivo, o senhor tá do nosso lado? Toma cuidado com isso aí Exatamente, cuidado aí, hein Não sabemos o motivo do... Lá tá bem macho Vem guerreiro, vem guerreiro, vem guerreiro Exposição Nada te impede de não guerreiro, ó Exposição Meu Deus Ai, senhor Nem tanta exposição de guerreiro Nem tanta, viu? Vai aí, capitão, aí, desse jeito aí Agora mais uma, tenta mais uma Deu não? Acho que aqui no ladar Não dá não O senhor, pelo amor de Deus, você vai ficar preso Não, não, eu tô tentando Não dá pra ser aqui, será? Nem mais uma, mas aí não faz nem sentido Vem tentar subir, né? Tá até essa ponta aí, viu? Caramba, não dá pra ter certeza Se lá tem aquele... Aquele túmulo tá fundo ou não Calma aí, calma aí Tá, guerreiro Tem como tem, só que... Só que a gente tem que tá lá do outro lado E subir lá, aquela lado Ah, tem que se rastejar por aqui Tem que se rastejar por aqui Ó, é, vamos tentar, guerreiro A ideia é boa mesmo Vamos lá, guerreiro Cuidado aí Vamos lá, vamos lá, guerreiro Vamos lá, guerreiro Dá certo isso aí, não, senhor Não tá dando não, guerreiro Acho que aqui tem alguma coisa aqui Tem muito óleo aqui, eu acho Primeiro, se eu te ajudar aqui, o senhor passa só pra tirar foto lá Eita, segura, segura Vem com o capitão Vamos fazer um apoio aqui, capitão Daqui dá pra ver mais ou menos, tá vendo? Dá pra ver que tem um fundo lá do outro lado Não dá pra passar Não adianta Bom, se não dá pra gente passar, não dá pra eles passarem pra cá, né? Cuidado, boa, boa, PKD Vai, guerreiro Vai mirando pra arma, vai mirando pra arma Vai, guerreiro Eu guardei ali no colete a arma Ah, vai botar o paraquedas Vai lá, vai lá Não, não vai Eita Boa, boa, guerreiro Nossa senhora Cuidado, senhor Cuidado aí Calma aí Onde que ele caiu? Como é que sai dali? Não, eu vou retornar aqui Calma aí É, a gente vai ter que passar por ali agora O guerreiro tem uma escada ali, ó Um mecanismo Será que consegue agora? Eu acho que consegue Agora foi Achou o local, hein? Não, mas eu acho que a caída dele lá embaixo foi me faz um tarefão Eu acho que não foi proposital Problema agora ele vê Tô aqui, tô aqui Vocês querem saber se eu consigo retornar? Então, tentar tirar uma foto lá daquele túnel lá Daí você consegue? Consegue olhar para baixo? Nada, né? O problema é que depois desse vagão aqui Tem mais dois vagões É, então Tica a mão aqui Meu Deus Abre o paraquedas Ele caiu, ele caiu, ele caiu, ele caiu, ele caiu, o capitão caiu Ele caiu? Abriu paraquedas Abriu, senhor Bom, bom Cai para o lado de cá, senhor Eu vou ter que atravessar o rio aqui, senhores Cai para o lado de lá Valeu Se jogou um apoio, Guero Vamos retornar, vamos pegar ele ali na estaliba Embaixo ali Está lá embaixo, Lali Está lá voltando com o Nalão Onde ele? Onde ele? Embaixo da gente, não tem como ver não Não queria deixar o PQD sozinho não Pode ir lá Então, olha lá embaixo Lali, lá, lá, lá Está subindo Está por aí Talvez Voltando, senhor Voltando Onde ele está? Voltando aí Para a sua esquerda Para a sua esquerda Vai tentar subir lá do outro lado Olha lá Subiu Aí, só esperar na estrada Que a gente vai aparecer Vai passar agora Ele está aí Senhores Vamos lá Tem que ser rápido Sim, senhor Pode prosseguir aqui Durante essa estrada aqui Anote tudo que é importante Lembra dos locais, hein De acesso, hein Só vamos checar lá Esse negócio do cidadão lá E já vai voltar Cuidado aí, hein Todo mundo junto, hein Dois cabos aí Estão responsáveis O senhor vai ver aí O senhor vai ver Aquele vai passar por dentro É fora, né Não, não Joga aí na direita Não, tem uma direita Tem que voltar Será que ele é favela? É, só que eu acho que na direita Ali tinha um Calmei, calmei, calmei Confia Vamos Não, não, não Por aí, não Por aí, não Isso, é isso que eu estou falando Tentão Tentão à direita aí Aí, boa Boa, boa Não, o senhor Não, o senhor Tomou só a verificação aqui Baixa aqui Mas pode, pode prosseguir na missão aí É, senhor É, bom É isso, da senhor Aí, o inimigo nem faz conta com a EB Mas não tem norma viva ali também, né Ah, então Se bobear a gente até entra ali tranquilo Nossa, que legal Cara, se tiver informação Que tem um Paraguai fardado fazendo comida Vai, vai, vai que a gente encontra na rua Vambora, vambora Vamos mandar guerreiros ficar olhando do alto das montanhas a base do EB Ah, infelizmente acho que a parte do senhor vai cantar, né Ah, aqui dali não tem nem condição Ali é um excelente treinamento Já viu que tem alvos ali A diferença é que vai ter alvos móveis agora aqui Se começasse o treinamento já era bom os alvos aí É, então Verificar a questão aqui É aqui Não parece que tem ninguém não, tá Ó, não tem veículo Pega o desbarque pra verificar Vamos lá, vamos lá, Guia Vamos ver o descanso Vou ficar aqui porque eu não sei Vamos ver se tem alguém por aqui Vambora, eu quero pegar esse cara Mas ele tá com um fardamento, cara Fardamento não pode não Acho que ele deve ter sido subido direto pro Paraguai já, velho Vambora, vambora Vamos checar aqui É, deixa eu perguntar aos senhores aqui A senhora também Chegou alguém aqui com fardamento Alguma coisa Tem algum minuto atrás Agora tem alguém dentro Negativo Tem alguém lá dentro? Não tem isso Não tem isso Se você quer ir lá dentro a gente acompanha Não, 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 tá bom Só pra saber só Não tem ninguém lá dentro não Tá bom Muito obrigado a informação Quer pegar o fone? Cai esse aí, senhores Bom serviço aí Trabalho Igualmente Aí tá de sacanagem Desce Desce, desce, louco Não tô vendo, não tô vendo Vai, desce com a mão na cabeça, louco Vai, louco Calma, velho Minha mente, velho Eu sou palhaço Minha mente Eu tô com a minha mente É, lógico que você tá Você acha que tá com a minha Eu sou palhaço Calma, velho Eu não tô te vendo direito Minha mente Tá revisando o senhor aqui Vou tá revisando o senhor aqui Fala velho de novo Espera aí, velho Calma, minha mente Calma, espera, espera, espera Você quer que eu dê um jeito A sua mente? Calma, senhor Calma, senhor Eu tô com a minha vida aqui Calma Precisa me segurar não Não tô apresentando nenhum risco não Tá não, tá não Tá revisando o senhor aqui Acabou de atropelar um ali só Eu não tô vendo Já expliquei Minha mente já, velho Vamos ver, você vai ver daqui a pouco Vai Vou desmaiar Vou desmaiar Vai desalgemando o senhor aqui Caralho, bicho Deu atropelado no comando Você nem acha que ele tá, velho? Hoje que ele foi lá pra dentro Segura Segura, segura Não sei o que Calma aí Calma aí, não vou fugir não Ele não passou por cima de mim Mas ele passou pior ainda Calma Eu não vou fugir não Bota a mão pra trás Bota a mão pra trás Bota a mão pra trás aí, filho Bota a mão pra trás e fica parado Você já tá todo errado Você tá de moto sem capacete Já fica na sua aí Não sei que boa Como boa capacete Não sabe de nada Você tem problema? Você tem alguma coisa de problema? Você tem? Tenho, tenho problema Qual que é o problema que você tem? Eu tenho problema de psicológico Você tem? Algum médico aqui te ganha essa atestada? Não, senhor Eu tô vindo aqui ainda Eu entrei e falei Eu abordei a primeira vez ontem Você tava em coma? Sim Tá com o documento aí? Tava em coma há muito tempo Por que que você tava em coma, palhaço? Ah, você entende, né, policial? Ué Tá metendo louco esse maluco aí, ô Tá drogado? Não tô drogado, velho Tá com o documento aí, filha? Pode ver se você me chamar de velho Eu vou colocar seu crânio Eu ainda não tô conseguindo ver os senhores Meu Deus do céu Isso aqui é drogado Vou deixar na mão do médico isso aqui, eu acho Então, já tô vindo no médico aqui Documento, 22 anos aqui Dá vizinho do pessoal Fechar a porta ali Abrir sem querer a porta da VTX Não, 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 não É porque esse drogado aqui Tá falando que não tá vendo nada Mas eu tô desmaiando aqui Tem problema psicológico Mas não tem laudo de ninguém Então Tô entendendo nada disso aqui Mas você não tem que pedir desculpa pra mim não Se atropelou foi outra pessoa aí Não sei se ele vai aceitar, entendeu? Não, é o que eu não tava vendo mesmo Não sei Tá, mas se você não tá vendo Você tá o quê? Tá cego? O que que é? Tô cego Tá cego, né? Você tá com muitos problemas, né? Você tá cego, você tá com problema de cabeça Acabei de aparrudar de novo aqui O bombeiro do mínimo Aí eu acabei de aparrudar de novo aqui Tá, toma Tá me ouvindo, né? Que merda que o senhor fez, hein? Toma Hein? Não cai não que eu te levanto Não cai não Certo é o senhor, hein? Tá de sacanagem com a minha cara Só pode Só pode Sorte dele Ele bateu e eu só comendo É igual pipoca Se eu ia enfiar uma bala na perna dele Ele nunca mais ia andar Calhaça, você não ouviu nada Ele falou que ele Quase me matou Ele é doido Falou que tem dois O É, quase me matou Ele falou assim Você não tá entendendo a minha lado Tá com tudo Explica o seu lado Qual que é? Eu já falei já Sabe o engraçado Ele fala que não chega a nada Mas tem a dor de moto Como um cara que não chega a nada De novo aqui, vai Agora sim Ei Agora sim eu tô conseguindo ver o síndrome Agora sim Agora, aí Acho que foi Tá faltando soco Tá faltando soco Agora sim Agora sim Agora sim Agora eu tô vendo Cheio de exército Olha aí Agora que você tá vendo Então antes você não tava vendo não, né? Agora eu tô desmaiando Agora você tá vendo Agora você tá vendo Vai, vai desmaiar Se é bom que você tá no hospital Errou Para de andar, palhaço Meu Deus do céu Olha lá, filho Vai Vai, encosta lá Parado Vai, vai Ele tá me batendo Oxi Vamos aí A vontade é de matar o cidadão O senhor tentou me matar Me atropelou O que você fez aí, não? Eu sou palhaço Não pode, você sabe Deixa comigo Qual, como é que é a regra de quê? Deixa eu te mostrar a regra aqui Tá vendo a regra? Você tá vendo a regra? Grava, grava Vai, vai, vai Começa a gravar Grava Grava, grava 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 até eu te derrubar, viu? Na frente dos militares aqui Tá? Virou Homem-Aranha agora Nossa, virou uma barata Virou Homem-Aranha Deixa eu tirar essa merda daqui Ó, gema ele aí, Miltinho Gema ele aí, Miltinho Nossa, sem condição nenhuma Sério Ele chegou Ele chegou sem capacete Sem nada Atropelando todo mundo Meu Deus do céu Deixa, deixa pra ele me filmar É só pra ver mesmo Só pra ver que ele falou que ia filmar Não tem nada Ele não tem nada em filmar Então deixa ele aí Deixa ele aí Aqueles dois ali Eu acho que bateu sim Eu acho que bateu por querer Mas tá trancado aqui Tá, tá Então, guerreiro Eu tô todo machucado aqui Sem condição Eu acho que esse cidadão que bateu Eu vou deixar Nossa Eu não vou deixar o hospital Me curar não, guerreiro A vontade chegou Eu joguei um pouquinho Mas tirei É, mas Eu acho que é o que tava em fuga É, é O da fuga Dá uma fuga, querido Vamos voltar lá Que O pessoal tá lá Guerreiro, mas arrebentou Todo comigo Chego, mas é um problema A coisa tava com um problema no ouvido Aí eu me afastei Porque eu tava com esse problema Aí o guerreiro vem Boom Me joga lá no alto Então eu falei Nossa senhora Não tem como ter mais azar que isso Não Vamos embora Vamos embora Bom, senhores Vamos aqui Fazer uma outra rota aqui Depois a gente vai voltar A seguir o mapa lá Sim, senhor Bom, o estilo Sabe por que é, guerreiro? Isso aqui é uma área do estilo Quero levar os muletas Para uma área do estilo aí Primeiro teste Aqui já é a terra de ninguém, né? Senhores Então é isso que eu tô falando Essa terra é terra de ninguém, senhores Então com cuidado, hein? Então é a tensão total Cuidado Pode ter inimigo aqui Drenalina aí Sim, senhor Atenção Não, olhando tudo Olhando tudo Olhando tudo Isso aí, ó Bora, vambora Bom, isso aqui não tava no planejamento Ela falou que pode por aqui Até aquela ponte, né, senhor? Olha aqui, ó Passar por baixo Antes que a gente tava querendo ver Será que é uma vez que tá na foto agora? Agora dá Ah, guerreiro Agora é a missão da foto, hein? Agora é a missão da foto, hein? Agora é a missão da foto, hein? Bora, viatura Missão da foto, missão da foto Pode embarcar, pode embarcar É só as duas, os dois cabos Os dois cabos O senhor tá batendo a foto pra ela, guerreiro? Tá? Os dois cabos aí? Tá tirando foto? Sim, senhor Não entendi, guerreiro Não tô te ouvindo direito Bem detalhado, hein? Tá, o senhor tá tirando foto, tá bom E aqui dá pra gente fazer algum planozinho Puxa o celular Também dá uma ajudada, hein? O cozinheiro tá aí? O cozinheiro? Caramba, o soldado Alves O soldado Alves O soldado Alves, cadê você? Vá lá Três voluntários? Três voluntários Vem, capitão Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Eu também, senhor Vai, você não acaba? Sou, você não acaba isso Não, não, razo fica Quer ser? Faz daí, daqui a pouco Vou pegar comida com o senhor Os senhores vão ficar aí Olhando as costas nossas aí Eu tenho comida aqui, senhor Positivo Sim, senhor Já pego Deixa eu olhar na frente Com o general ali Que isso aqui vai dar lá No final deles, hein General, isso aqui Vai dar lá neles, hein, general Caralho, isso aqui Vai dar merda, doidão Chega o final aí Deixa eu olhar do outro lado Negativo Tem uma curva ali na frente Não dá pra ver o fundo aí, né, não Vamos progredir Vambora, vambora A missão aqui é pegar Pegar informação Vambora, tio Caralho, isso aqui não tava no meu plano, hein, mano Se der errado, a culpa é do general Tem certeza que a gente vai morrer aqui Quer dizer que aqui é utilizado Sim Aqui é utilizado Temos iluminação aqui Então isso aqui pode ser um caminho pra Pra contrabando Pode ser qualquer coisa aqui Sim, senhor Vambora, vambora Temos o GPS cegueiro Para localização Temos, senhor Suporte O que que o senhor tá avançando no túnel Isso aqui vai sair bem aqui, ó Olha o que que eu tava, pô Basta a guarda, hein Fica aí, senhor Olha a seta guarda Olha tudo aí, hein Deixa ninguém pegar as VTR também, não Sumiu a VTR e vocês vão dormir numa cadeia Sim, senhor O senhor não consegue trazer ele de volta, senhor? Isso é algum alimento, julgado? Ele tá só correndo aqui, sim Tá, parece que é alguém Tá quase lá na verdade Então aqui provavelmente tem sim alguém que fica aqui, viu Aqui, ó, nesse gerente É, fica algum soldado paraguaio monitorando aqui, senhor Com certeza, bate forte, senhor Senhores, senta dar um taser nele Nesse soldado que tá correndo Nesse soldado que tá correndo Tá correndo na direção dos senhores Tenente, capitão, general Quem que tá vindo pra cá? Quem que tá vindo pra cá? Então, para, para ele, para ele Bisonho Você tá correndo aqui, o seu bisonho? Tinha um que tava preso aqui no vagão, cadê? Que vagão? Tem vagão aqui? Volta com ele, volta esse aí, vai Volta com esse aí, agarra ele aí, joga ele pra trás, vai, vai, vai Agarra ele aí, vai, vai, vai Porra, porra General de puta porra, velho Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra direita, vem pra direita, vem pra direita Vem pra direita, soldado Vem pra direita, soldado Mais alimento no chão Vai, 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 vai tirando foto, tira, vai tirando Agora sim, guerreiro, agora sim Vai, vai, tira a melhor foto aí Vamos conhecer a área, bater uma foto e ir embora, tá, guerreiro? Lembrando que eu não tô rádio aí não, viu, da sinta Sim senhor, mas você quer o que? Chegar até ali na porta? Você quer chegar na porta? Guerreiro, vamos só avistar o que tem ali e retornar Tá, olha só o cabo Sua missão, não vai chegar na porta Você já vai tirar foto de tudo Tudo, 360 graus Acredito eu, guerreiro Deixa eu pegar um informe aqui, peraí Olha aqui, já vai dar em cima na fábrica Sim senhor Isso aqui faz uma ligação Sim senhor Ai, tira a foto Aquele ia chegar até o final ali? Soldado Farias, Farias Só até aqui, guerreiro, ver se tem alguma paz Tem entrada aí Sua porta aí, acho que não dá nada não Parece alguma indústria Tem mais residuos na nossa esquerda Reforçado, hein Porque tem uma grade Tem uma chaminé ali, guerreiro Tá funcionando, tá funcionando, hein Tem uma chaminé ali, ó Pode ir, tira a foto, tira a foto, tira a foto de tudo aqui Pronto, até tá bom Vamos sair daqui Aí, 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 fica aí, fica aí Tira a foto, vai Bate a foto lá, guerreiro Vai ter que tomar um chá, soldado Farias positivas, ou? Detalhe, detalhe Aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá, ô cabo Aqui, cabo Senhor, não sei, pode ser algo irrelevante Mas tem um grafite na nossa Se inscrever Aqui, cabo Tira a foto daqui, ó Quero reto aqui, ó Foto reto Alguma coisa Bora, guerreiros, bora retornar Bora, 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 bora Bora, 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 bora Vai, pode retornar, guerreiros Soldado Farias, vai Vai, retorne, retorne É rápido, hein, é correndo, hein Correndo, hein Corre Safe, safe Conseguimos chegar até o final do túnel, carai Define esse local como ponto de extração É bom, cara O pessoal entra por tudo por aqui Já sai lá na frente Eu tenho tanta coisa aqui Não sei, sim A cabeça vindo Dá pra fazer muita coisa nesse aqui Ah, dá, hein, capitão Dá pra fazer muita coisa aqui Sim, sim Se eu é bem tomar essa ponte aqui Esse túnel A gente vai tirar todo o contrabando vindo do Paraguai pro Brasil, guerreiro Sim, senhor A gente tem que descobrir onde tá o poder deles Aquela chaminézinha funcionando Descobrindo Não vai estourar isso todo dia, guerreiro Todo dia não vai estourar Exatamente Aí não faz o que, já Bota a marinha Ah, faz o caralho solgado Só Deus sabe quem vai ser o combatente É, que eu não vou ser não Não mete esse bloco, não Bota a marinha Bota pra proteger todas as águas aí também, guerreiro Sim, senhor A gente vai colher essas informações Vamos ver, vamos ver quem é esse marinheiro aí Que eu não sou não, tio Tirando o espaço de inimigo Eles não vão ter dinheiro Vai ter recursos Aviso os guerreiros aí Alimento Ah, passa aí Faça o informe pra todo o MB aí Cuidado cair aí, hein Olha o bizonho lá, o bizonho lá torando Olha, tá torando, hein Nossa, gente Tá torando Tá torando Olha lá, olha lá Falei, tá torando A gente tá vigiando Agora acordou Ele nem sabe que tava com as soldadas Bom, senhoras A gente conseguiu progredir até o final aqui desse trilho aqui Conseguimos ver Parecia pra mim uma fábrica lá no final Foi uma fábrica Tinha uma chaminé saindo fumaça lá E ali provavelmente já é um território paraguaio Então conseguimos tirar algumas fotos Vai tá lá depois disponível também pra todo mundo poder olhar E é isso Vamos progredir aí por baixo aí agora Ver se a gente consegue mais informações aí Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Cautela aqui Cuidado Cuidado Cuidado, senhor Eu não sei qual é a pressa de vocês Os dois estão responsáveis lá Dá pra passar um tanque naquele lugar lá? Ah, debaixo, senhor Nas duas pontezinhas Sim, senhor Sim, senhor Ele só não consegue pegar os caminhos alternativos que tem, senhor Senhor, eu vou falar pro senhor de novo Eu acho que aqui não tem saída A gente vai sair de cara com eles Ah, a gente vai sair Não, sabe o que que eu tô falando? A gente vai na Arauxa e retornar pela esquerda Entendeu? Ah, entendi A gente sai ali embaixo A gente consegue voltar pelo lugar de São Paulo Tem como voltar aqui? Tem, tenho certeza absoluta É porque eu não estudei esse local aqui não Positiva, é porque aqui é Arauxa Vamos embora Você tá falando? Eu acho que a gente tá no território dos caras Mas vamos tomar esse território aqui Ah, sim, senhor O negócio é que lá na frente Você vai virar à esquerda O problema é que eu não sei se eles já tomaram esse local, entendeu? Não, vambora, guerreiro Nós tomamos de volta Nós tomamos aqui pra isso Não, não sei, senhor Vai começar uma operação sem planejamento É torcer pros combatentes Derrubar o inimigo, só isso Eu tô torcendo pra eles estarem mesmo, guerreiro Não sei, mas A gente tá chegando próximo da fronteira do que a gente ontem Capitão Vamos, Dacilva Tá com medo, Dacilva Ah, eu só tô Não, eu só tô informando que ali Na direita ali pode ter gente Cuidado aí, senhores Avisa aí, Eduardo Que agora é a área hostil Aqui é a área hostil, senhores Olha a sua direita Tá vendo a grade? Ali demarca a fronteira Olha a direita aí, ó A direita demarca, viu? Isso, isso Seria bom Olha como é que a gente tá distante, Dacilva Você tá preocupado, viu? Senhores, aqui vocês podem tirar foto de dentro do carro, hein? Vou deixar você descer aqui não Porque Aqui é uma área um pouquinho Perigosa Vamos devagar, vamos com atenção Essa patrulha aqui eu quero ela direto, viu, guerreiro Nessa região, senhor? Ah, positivo Isso aqui é Se a gente tomar essa área limpa aqui Com a patrulha nossa Se a gente trombar com o inimigo no meio do caminho aqui A gente dá um prejuízo grande ao inimigo Sim, senhor Isso aqui é bom a gente montar uma campanha aqui, né, guerreiro? Lá eu tá insediado aí, viu? Provavelmente É importante tirar foto desse carro aqui? Sim, senhor Qual a informação que vocês vão colocar lá depois de tirar foto? Veículo desconhecido, carbonizado Próximo... Ué, inscrição, senhor Isso aqui vai ajudar a gente na... Na estratégia, nossa Senhor, pode ser que aqui eles façam... Não sei se isso fosse um veículo de um brasileiro Não sei o que que acontece aqui, entendeu? A gente não tem fome do veículo Mas tendo isso aqui significa que eles passam por aqui Boa, senhor, muito tempo parado, guerreiro O inimigo está olhando Vamos, vamos, vamos Agora o senhor vai pegar a esquerda Agora o senhor vai pegar a esquerda É, eu percebi Ele tá querendo a moção aí, ó Agora é hora É, não, não, eu sei Demoriza isso aí, senhores Eu sei da verdade Vai virar a esquerda, hein Vocês vão ter que passar aqui quase todos os dias Na real, agradecer Por isso que aqui os senhores não podem vir sozinhos Não podem vir sozinhos aqui não Pelo menos umas quatro cheias aí Tinha mesmo trabalhava aqui, né? Olha ali Olha aí Olha aí Sim, sim Será que tem uns guerreiros aí que a gente fez com a dor da árvore? Ah, certamente Isso é território brasileiro Rapaz Isso aqui é território brasileiro Os cílios vai ser aí A gente passou onde tava dando mó treta ontem Vocês viram, né? Bora Só os loucos pra fazer esse curso Nossa, nesse território? É, é aqui mesmo, nesse território hostil Tamo aí É, só voluntários assim Exatamente Tá cheio, tá cheio, tá cheio Ah, dificilmente que eles vão bater de frente Tinha uns 20 cabeças aqui Tá bom que deu certo, viu O senhor vai passar lá do lado da favela Sim, sim, sim Agora a gente vai voltar lá pela estrada Se a favela vai ficar vendo A tronha das vezes passando do lado Olha aí Escomboi É E aí vai passar em bagagem Quatro dias atrás eram muitos bisonhos Agora é só bisonho, né? É, mas eles estão Eles estão trazendo orgulho agora, Gui Tá, tá, sim Tá enchendo um pedido Porra nenhuma, sou trouxa do caralho É uma porcaria esses trouxas Que guerreiro bom aí, Capitão Isso aqui é um furo, hein Isso aqui é um furo, hein Bom, bom Tira foto aí, guerreiro Isso aqui é um importantíssimo É importantíssimo mesmo Pode 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 O inimigo pode estar sabendo disso aqui também Se não sabe, vai saber Quem é que ligou essa lanterna aí? Tá de brincadeira, né? Apaga a lanterna, ô demônio Isso aqui é o castreamento Tá com probleminha de visão de a gente chegar de noite, é? Já registraram aí, senhores? Positivo, senhor Pode retirar Cabo Senhor Eu quero o melhor relatório, hein Sim, senhor Com certeza Retorna para as viaturas Vai, retorna para as viaturas Você tá surdo? Você tá utilizando o rádio que a gente tá utilizando? Como é que é? Sim, senhor Eu tô utilizando o rádio O que que eu falei no rádio, senhor? Não dá só, senhor E que que você tava fazendo? Fala só, senhor E aí? Não segue minha ordem, não? Sigo, sim, senhor E por que que não seguiu agora? Tem desculpa, senhor Tem desculpa, né? Não, senhor Próxima vez vai ficar passar um dia na cadeia, se saiba Sim, senhor Qual que é o seu QRA? Soldado Baldo Vou lembrar do seu nome, hein, soldado Sim, senhor Foto da costa tirado, senhor Vocês tão verificando ainda ou como é que tá? De lá dá pra ver a vista completa daqui Olha lá, vai lá onde que o Bisonho tava lá sozinho lá De lá onde? Aquele ponto ali em cima, tem a visão completa daqui Leva lá lá Tá faltou o último Bisonho lá Vai Bisonho, a última, vai ligar não? Liga, vai ligar Liga a sirene, o B1 Liga a sirene aí, a última viatura, o B1 Onde é que, senhor? Não sabe, não sabe Só um momentinho Quem que é a B1? Pega, pega, pega aí Quem é o QRA do B1, vai Quem que é o QRA do B1? A gente vai a próxima aí, grita ao lado dele, hein Meu Deus do céu, ó Porque ele desembarcou no meio do lado Qual que é a B1? Qual que é a B1? Qual que é a B1? Douglas Douglas Tá, não é mais P1 Tá, ele não é mais P1 Não é Douglas ou Souza? Souza Não quero ele pilotar mais Souza, boa Ele não vai pegar mais P1, você entendeu? Entendeu? Terrigo Vai estudar a viatura Quando estiver pronto a gente determina A sirene ligar, desliga o farol, filho Se estiver pronto, determinamos Bom, bom Lá na frente Ok Você vai por aí Já sai lá na entradinha Pelo barro E os recruiters que estavam nas portarias Vamos ver se eles vão estar Vamos ver se eles vão estar bizonhando Caraca, olha que doideira, velho Que isso, olha essa imagem, velho Nossa Senhora Eles não vão poder ir atrás de bandido, tá ligado? Igual polícia Eles vão tomar conta da fronteira, tá ligado? É um RP, mano É um exército, tipo Então a polícia tá dando conta na cidade Pra que que a gente vai lá, entendeu? Não faz sentido, né? Quando a polícia entrar em greve, tá ligado? Querendo salário alto Aí não tiver ninguém, desordem Aí o exército entra, entendeu? Nós vamos fazer várias operações, tá ligado? Vai ter exercício militar Vai ter muita coisa que a gente vai fazer ainda, cara Na fronteira ali Pegar os tanques Começar a utilizar ele Vai ter treinamento de tanque Treinamento de tudo, filho De jato Nossa Senhora Tem muita coisa ainda, cara Tem muita coisa ainda Calma, calma Amanhã A partir das 18 horas Os senhores estão autorizados a fazer o patrulhamento Mas não é patrulhamento dentro de cidade Atrás de vagabundinho de esquina Não é Hoje o da Silva mostrou o sistema de patrulhamento pros senhores, certo? Sim, senhor VTR O patrulhamento mais arriscado Que é aquele que a gente passou bem próximo deles, certo? Sim, senhor Só é pra patrulharem daquele lado se tiver quatro VTRs cheia Se não tiver, não vai Faz os outros patrulhamentos, tá ok? Sim, senhor Caso de os senhores verem alguém suspeito e abordar a próxima fronteira Deu fuga Código 5 liberado, certo? Sim, senhor Sim, senhor Mais alguma informação ainda, se eu vou generar o sargento? Tem aquela Acho que é a que eles estão mais esperando aí É Ah, senhores Já ia esquecer, não Hoje os senhores estão de folga Podem tirar o uniforme dos senhores, colocar a roupa, ir pra rua Quem quiser comprar algum veículo, compra Quem quiser comprar sua casa, compra Só não vai comprar casa dentro de favela, né? Sim, senhor Se eu souber que alguém comprou casa aqui dentro de favela, vai tomar um pau, viu? Sim, senhor Se eu souber PKS Se eu tenho uma dúvida, senhor Eu já sei qual é a sua dúvida Vamos lá pra poder usar armamento Acabo Depois cruzou Já era, né? Se você não vai lá buscar ele Tem que pegar antes Tem que pegar antes Tem veículo aqui dentro Vai, 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 vai Atrás do veículo Sai todo mundo aí de forma Pega esse veículo aí Tem visão da onde está, senhor? Está no alojamento Acho que eu vi perto do alojamento Pestas de entradas Pestas de entradas Pestas de entradas Permitido eu atirar, senhor É lógico Pega a viatura pra entrada B Precisamos travar as entradas O que, senhor? Aqui, aqui atrás Aqui atrás Aqui atrás Oh Esse jeep aí tá funcionando, não? Tem ninguém nesse rádio, não? É isso, senhor Do comando Entrada A tá com quatro Vai, se espalha Se espalha Pode estar escondido aqui dentro Vai Pro lado, pro outro Dentro do galpão É Vai A vista da aldeia Pera aí que tá correndo a rua Vem isso aqui Liga a sirene pra não alertar Entrada A tá fechada Com barreira, não sai ninguém O que é PEB? Alguém entrou Alguém entrou No carro? Um jipe? Sim, sim Meu Deus Meu Deus Foi o marechal que chegou Eu peguei o jipe dele Meu Pai do céu Ele chegou O seu O seu Bisonho Torador Imundo Quem deu a hora? Não tá apresentando nada O seu bisonho Não, senhor É porque a gente ouveu barulho de carro, senhor Eu tô falando com você, seu Sim, senhor A gente ouveu barulho de carro, senhor E aí Aí você pega o meu jipe Não, senhor Mas aí tinha um carro aqui vazio, senhor Foi procurar o Cai 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 Infinitamente Cai Ao infinito e além Vai, Dacil Sim, senhor Zero Um Dois Pegar meu jipe de novo, seu bisonho Que pariu, velho Cheguei com vontade de cacetar alguém Seis Meu Deus, velho Sete Oito Nove Tá desviando Dez Onze Doze Cadê o general? Dez Dezoito 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 Esse Marechal é um trouxa, né, mano? Eu achei que eu vi alguém invadindo a base e era esse trouxa chegando aqui. Sempre tem uma merda, velho. Eu tenho que ficar atento, tá ligado? Quando ele chegar, eu já tenho que ir, né? Eu vou ficar contando aqui, tá ligado? 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724. Ainda? Ainda nessa numeração? 126, 127, 128, 128, 129, 140. Tá cansado, Dacil? Não, senhor. 141, 142, 143, 144, 145, 144, 145, 144, 85, 16... Entra aqui, Dacil. Entra minha missão, senhor? Você é surdo, Dacil? Sim, senhor. Ô, tenente. Ah, ele vai meter o louco. Entra, Dacil. Tô tentando, senhor. Entra, Dacil. Eu já apertei F, não tô apertando mais nada. Olha isso aqui. Meu cara tá seguindo. Tô tentando, senhor. Olha que desgrão esse trouxa, velho. Calma aí. Isso aí não vai dar, pô. Bora, Dacil. Tô tentando entrar, senhor. Não dá, velho. Ele não para, esse trouxa. Bora. Ah, não tem como entrar. Ele tá metendo o louco, velho. O general fugiu, deixou com o marechal, velho. Tô tentando entrar aqui, senhor. Calma. Não, Tilara. Não, Tilara. Pode entrar, pode entrar agora. Atenção. Ele tem atenção aí, velho. Ué. Pronto, Dacil. Você vai lembrar dessa carona que eu te dei, viu? Sim, senhor. Você me deve, viu? Sim, senhor. Porque eu ouviu, senhor. Naquela hora o barulho de carro ali, eu achei que era alguém que tinha invadido aí. Sabia, né? Tinha que ser um bizonho pra roubar meu carro. Tinha que ser. Sim, senhor. O marechal, o general deve estar retornando em breve aí. Teve um probleminha aí. Positivo. Uma dúvida, se o senhor quer falar alguma coisa com esses bizonhos aí, eu acabei de liberar eles. É, eu quero. Tem uma bizonha aí que entrou no meu carro aí, sem pedir permissão. Positivo. Se acusa aí. Nossa, senhor. Se acusa, galera. Quem é essa aí, Dacilva? Sim, senhor. Quem que é essa aí, Dacilva? Soldado Elisa. Soldado? É. Soldado entrando no meu carro sem pedir permissão? Ah, é difícil, hein, senhor. O que eu faço com isso aí, Dacilva? Ah, senhor. Somando quantas bizonhas que ela já fez, é uma cadeia, assim. Cadeia? Sim, senhor. Bom, dá um corretivo nela, então, antes. Sim, senhor. Eu vou pensar se eu vou jogar na cadeia. Eu não queria, não, mais. Ajuda lá, Oliveira. Sai de forma. Senhor. A senhora entrou no carro, eu estou tomando, sem pedir. É isso? Guarda essa arma. Não vi, senhor. Eu não vi, senhor. Você não viu? Eu não vi que ele estava dentro do carro, senhor. Você não viu que ele estava dentro do carro? Não dá para ver que ele estava dentro do carro, não? Não vi, senhor. Não consegui enxergar, senhor. Mas é brincadeira, né? Não tem o que fazer, velho. É ordem, irmão. Não tem o que fazer, não. Calma isso aí, filho. Vai, vai. Você tem razão ainda quando eu questionei, velho. Então. É. Oda, Silva. Sim, senhor. Só pela razão que ela quis ter, corrige mais um pouquinho. Sim, senhor. Acho que não entrou na linha ainda, não. Vem. Guarda a arma e vem. Vem. Sai de fora. Você acha que a culpa é de quem ainda? Hã? Minha, senhor. A culpa é de quem? É sua? Minha, senhor. Vai, 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 vai. Sim, senhor. Não esquecendo de nada, não? Oda, Silva. Recebi uma informação aqui agora. Sim, senhor. Dá um pula aí, da Silva. Ela gosta de sessão de cacetete e taser, né? Sim, senhor. Bom, cede lá para ela, então, senhores. Sim, senhor. Sessão de cacetete e taser. Pode taser, hein, capitão? Eu sim. Sai de fora, velho. Meu Deus do céu, velho. O que tem com essa mina aqui, general? Bora. Agora vai aprender, hein? Nunca mais, hein? Está demorando, hein? Vai, vai. Ih, rapaz. Porra, esse general mandou voltar de novo. Vai por causa do caralho, velho. Não quero ficar batendo na mina, não, velho. Porra. Eu acho que a tropa ali ficou com inveja, viu, da Silva? Eu acho que sim, senhor. Eu acho que a tropa inteira vai pagar junto e vai mandar agradecer a ela. Exatamente, exatamente. Não é só um pagar impossível. Não, não. Vambora, vambora, vambora. Ninguém com arma na mão. Ninguém com arma na mão. Vai. Vai, vai. Agradeça. Vai. Agradeça. Vai, vai. Agradece. O que você tem que agradecer? Vai. Eu tenho que 코� Здесь, meu irmão. Obrigada, obrigado. Obrigada, obrigado. Obrigado. Agradece. Agradece. Obrigado. Obrigado. Agradece. Vai. Eu estou ouvindo. Obrigada. 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 Bom, vai. Entra formação, vai. Entra formação, rápido. Quem foi, quem foi, vai. Quem foi o último guerreiro que gritou? Bom. Soldado do que aí? Grita de novo que você gritou, vai. Soldado de Elisa. Grita de novo. Muito obrigado, soldado de Elisa. Foi ele, comadre. Bom, como é que está a patente desse guerreiro aí, Odacir? Soldado também. Todo mundo aí é soldado, capitão? Temos dois cabos aí no meio. Dois cabos? Se acusa aí, quem que é cabo aqui? Aqui, senhor! Por que que eles são cabos? Por os que mais se destacaram aí essa semana, o general acabou subindo a gente de patente aí. Vai dar merda. Vai dar merda pra caralho, senhor. É, eu acho que a gente pode fazer o seguinte. Cada um dos senhores aí vai pegar um e vai fazer um cabo de guerra com eles aí. Execução. Bora. Já que são cabos, né? Vem. Vem aqui, cabo. Vem aqui, cabo. Sim, senhor. Vamos fazer um cabo de guerra pra vocês. Tem quantos metros? 1,92, senhor. Você vai falar com 1,93 hoje, hein? Vai! 1,93 eu quero, hein? Vai! Sim, senhor! Esse é o do gritinho lá. Esse é o do gritinho. Bota a mão pra cima pra ver se você tá crescendo, vai! Sim, senhor, tô cre... Tá crescendo? Você tá crescendo? Sim, senhor! Não tô vendo, cabo. Não tô vendo. Tô crescendo, senhor. Tá crescendo. 1,94. 1,94 já? Sim, senhor. Não sei, eu não sei. Eu não tenho fita aqui. Tá funcionando. Ai. Tá. Eu tô sentindo, senhor. Tá sentindo? Ai. Sim, senhor. Ai. Vai. Ai. Você vai voltando e tomando, vai. Pedirem, pelo amor de Deus, pra arrancar esse brevê aí de cabo, viu? Não, senhor. Não, senhor! Quando me ver, quando eu apontar de longe, vocês já vão cair, tá? Toda vez. Toda vez. Como é que é? Ué, ele falou não? Não. Não? Não tem como você falar não. Sai daí, vai. Vai, sai daí. Sai, vem. Vem, vem. Vai, ô cara. Você vai voltar falando sim. Você vai voltar falando sim. Vai. Por que você falou não? Eu não vou cair, senhor. Por que você não falou não? Você falou não pro comando, ô seu besonho. Você falou não? Porra, capitão, ele não, ô senhor. Eu não vou cair, senhor. Você não vai cair? Você não vai cair? Você vai continuar falando que não vai cair? Vou sim, vou sim, senhor. Sim, senhor. Você vai, né? Lógico que você vai. É uma ordem, seu besonho. Vai cair, senhor. Vou cair, senhor. Eu vou cair, eu vou cair, senhor. Eu devo, sim, senhor Me deve eternamente Que porradão Valeu, capitão Você vai cair, né Vai, volta, volta Sim, senhor Mas o capitão tá de brincadeira Você é todo mundo que não deve Vai logo, vai Pede pra voltar pra soldado Pede, pede, vai Não, senhor Os dois cabos aí não tão me vendo, não? Sim, senhor Por que que tão de pé ainda? Ah, esses sonhos Vocês vão ficar de pé ainda? Zero Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Meu Deus Sim, senhor Você era apaixonado pelo Marechal, não é, Da Silva? É, senhor É, não é? É Morreria pelo Marechal, não morreria não, Da Silva Senhor, sim, senhor Caralho, ia acabar o vídeo agora, mano Esse cara cheia Acho que esses dois aí merecem, Da Silva? É O brevê que eles têm? Vou falar pro senhor Se esses dois não merecer Tem que voltar tudo pra recruta, senhor É, isso aí não é um problema não, viu? Isso aí a gente volta, viu? Sim, senhor Um tapa aí, cai todos os brevês aí Realmente, esses dois são o que tá se destacando entre eles ali, mas... Esses dois são o destaque Sim, senhor Senhores Nossa, tem o que eu vi, porra Os senhores vão morrer na guerra Todos Não, senhor Não, senhor Os senhores serão dizimados Não, senhor Cara, esse Marechal é um trouxa, ele mete o louco, mano Não, senhor Ô, Da Silva, pega esse guerreiro que tá à vontade aqui, ó Qual, senhor? Com os braços pra trás aqui, ó Tem gente com os braços pra trás? É, levantou a mãozinha agora aqui, ó Ah, é aquele ali do meio, né? Do meio? Pega ele, Da Silva Vem, vem, sai É ele que não tinha levantado Vem Tá em dúvida Tá com dúvida? Tá com dúvida? Não, senhor Não, senhor Por que você não tá levantando a mão? Por que? Eu levantei minha... Você tá levantando e abaixando toda hora, seu bisonho Eu me acusei que eu tava com saudade e abaixei a mãozinha, senhor Eu também, aqui, ó Tô te acusando agora, ó Tô te acusando, ele é você, ó Vai Volta logo, vai Vai Não, senhor Vai logo Cheiro de sovaco aqui, não tá, não? Tá Acho que tem muito tempo que eles não tiram isso aí Desodorante, mandando lembrança, hein? Não tem desodorante lá no alojamento, não, Da Silva? Tem, tem, senhor Bom Tem gente comando Permissão? Tenha permissão General Russo me apresentando, senhor Apresentado, general Excelente Bom General Eu vou fazer uma coisa aqui Meu Deus, vai dar merda Geralmente eu não faço Mas como o senhor tá com muita saudade minha e o senhor me deve eternamente Certo Paga 10 pra mim, general 10? Caralho De frente ao grupamento aqui, viu, comando? Se o senhor me permite Bom O general vai cair, eu tenho que cair também, porra impossível Zero 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 Vai me ralando, demônio Zero 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 Vai, eu sou bizonho Zero 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 Vamos pra esquentar Ó, ele continua, ele continua Ó, olha lá Sua bizonha Quem mandou levantar? Fica atento, seu bisono. Positivo. Eu vou fazer os dois aqui, ó. Pedirem, pelo amor de Deus, pra voltar o brevê deles pra soldado, viu? Mori, é isso? Fazer um inferno na vida desses dois aí. É, guerreiros. Os senhores foram destaque, agora os senhores estão destacados. Peixe do comando. Quem pirou, quer pirou. O que os senhores fizeram, hein? Vai, conta pra mim, o cabo. Fala. Pra começar, general, cheguei aqui, ó. Elize foi entrando no meu carro aí, ó. Sem pedir permissão, certo? Da Silva roubou o meu jipe. Duas voltas, guerreiro. Vai, enquanto ele me conta o caso aqui. Vai, guerreiro. Duas voltas. Contorno da toa, guerreiro. Vai lá, guerreiro. Mas aí ele mete o louco, porra. Ele nem avisa que tá chegando. Tá paulado na cabeça, viu? Da Silva roubou meu jipe, viu? Da Silva roubou meu jipe, viu? Da Silva roubou meu jipe, viu? Parado e não vi ninguém. Aí eu vou pegar o jipe, eu vou procurar a pessoa, né? Só que aí era o marechal que tinha chegado. Pois é, não custava nem dar uma conferida antes, né, guerreiro? Então, senhor, eu olhei e não tinha ninguém perto do jipe. Eu acho que ele tava atrás de outra... Não, mano, desculpa, viu, guerreiro? Não, sim, senhor. Não, mano, desculpa. Olha, o senhor vai fazer, guerreiro. O senhor vai junto com a guerreira Elisa. Sim, senhor. Vai iniciar do zero com ela lá, guerreiro. Sim, senhor. Espero ela passar aqui e começa do zero, viu? Sim, senhor. Ela tá dando volta na terra? O que ela tá fazendo ali? Maquininha mandou lembrando. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, eu vou correr com essa bizonha. Ele mandou dar volta só nisso aqui? Sim, ó. Mandou dar volta em volta da terra. Então, bora, bora, bora. Esse genelo, esse marechal é trouxa, mano. Mas cês sabem que não é possível. Que alguém teria que me mandar eu pagar, velho. Sabendo que tem um monte de gente invadindo aí, né? Tá de boa, tá de boa. Próxima vez que eu ouvir barulho de carro, eu vou deixar o demônio do cara roubar tudo aqui. Volta. Não vai voltar que se deve. Já deu uma volta, agora tem que dar outra. O que é isso aí? Ah, me deu uma borrachada hoje. Então tá bom, vou começar por... Meu Deus do céu, velho. Desgavado deu um banho, velho. Obrigado, comando. Valeu, valeu. Obrigado, senhor. Deus do céu, arrancou minha vida, velho. Desmaiou dois aí, ó. Desmaiaram? Desmaiaram? Sustentou um banho. Banho, capitão. Sustentou um banho, guerreiro. Ah, vou tomar porrada agora. Vou tomar porrada agora. Mas que se dane, tá legal? Ah, nós estamos aqui para a parada, velho. Tá bom, tá bom, tá bom? Eu preciso falar aqui, senhor. Tá bom aí, meu? Saúde. Tá precisando de amor, da senhor? Pode falar aqui. Nossa, senhor. Deixa eu ajudar aqui, cara. O Marechal, o senhor... Toma isso aqui, ó. Acho que foi no último dia que eu vi o senhor, o senhor me deu a permissão de... De utilizar os tanques ali. Hã? Eu queria saber se eu posso estar utilizando na parte de baixo ali no lago para estar treinando. O senhor vai também ensinar. Eu não sei como é que vai ser o andamento. Sim, nós teremos um curso, senhor, Dacil. Ah, sim, senhor, então. Em breve aí a gente vai dar procedimento nesse curso aí. Ah, sim, senhor, sim, senhor. Obrigado, senhor. Cavalaria mecanizada, Dacil. Sim, senhor. A gente vai colocar a Elise lá de alvo. Ah, sim, senhor. E os dois cabos juntos ali. Não, senhor. Será que a Telaz vai ser cabo? É, vamos ver, né? Pergunta se tem algum voluntário para ser alvo da treinamento de cavalaria mecanizada. Senhores, senhores. Senhor? Sim, senhor. Alguns dos senhores aí estão querendo ser alvo da cavalaria mecanizada, senhores. Alguns dos senhores, bom, tem um aqui? Sim, senhor. Você? Toma com água. Qual que é o seu QRA? Soldado Rodríguez, senhor. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui também, senhor. Mais um aqui, ó. Comando, eu acho que está envolvendo cavalos. Você também aqui, filho? O que você acha que é cavalaria mecanizada? O cabo aqui também quer o... É um cavalo mecânico, viu, Guilherme. É, tem um touro mecânico, é um cavalo mecânico. Olha aqui, ó, comando. O Marechal. Eu perguntei a ele o que seria a cavalaria mecânica. Ele achou que era algo sobre mecânica. Ah, bom. Anota, anota o nome de todos os voluntários, viu? Sim, sim. Tem lá no fundo, lá, levantado a mão também. Anota o nome aí, Capitão. Voluntário. Qual que é o seu nome? Como, senhor? Soldado Rodríguez. Qual o seu nome, Cabo? Cabo Reis. O senhor é voluntário, não é isso? Sim, senhor. Cabo Reis. Cabo Reis, soldado... Rodrigues. Rodrigues também. Soldado Rodrigues, e você? Soldado Matheus, senhor. Soldado Matheus também. Vamos ver isso aqui com a água. Não vira pra mim, não. Cabo, é sempre voluntário, tá? Aí, ó. Bom. Excelente. Aí, ó. Vai aparecendo. Será que todos vão ser... Todo mundo, senhor. Acho que todo mundo aí. É, todo mundo, ô, Marechal. Todo mundo. Essa gente, parece que a senhora tá exausta. Eles vão ser alvo. Mas foi todo mundo. Já era, né? É, então. Tá exausta. Vamos ter que fazer o teu recrutamento aí, né? É, essa gente. Acho que já pode abrir outro alistamento, viu? Sim. Todos são voluntários pra ser alvo. Do treinamento com a cavalaria mecanizada. Fazer ideia, né? Bom. Eles fazem ideia. Estou pensando que eles vão acariciar o pônei. É, um tá achando que é mecânico. Vai virar mecânico aí, dois, essa. É. Obrigado, senhor. Alguns dos senhores aqui tem ideia do que é a cavalaria mecanizada? Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Peraí, vai. Quem falou que sabe? Soldado Raidu, senhor. Vai, escolha aí. Aí, ó. Um tanque, senhor. Tank. O senhor foi voluntário, Raidu? Sim, senhor. E o senhor sabendo do que se trata, o senhor tem algum tipo de problema, Raidu? Não, senhor. O senhor tem que ser estudado, Raidu. Que bom. É, eu acho que... Excelente, Marechal. Eu acho que o problema do exército brasileiro é o Marechal, viu? Eu chego aqui as coisas dizendo, vai ficar todo mundo bizonho. O que tá acontecendo aqui? Felizmente. Eu acho que eu vou ter que me retirar, viu? Não, negativo, Marechal. Precisamos do senhor aí. Certo, grupamento? Sim, senhor. Aí, viu? Estão vibrando, mano. Eu não ouvi. O Marechal fez falta, senhores. Sim, senhor. Senhores, o Major estourou a hemorróida dele, senhor. Infelizmente. Ih, aquele negócio, hein? Estourou a hemorróida no treinamento, senhor. Último treinamento. Ih, será que não foi o vibrador, não? Aquele trouxa do caralho? Sentou em cima. Tá melhorando, já. Nem tinha esse informe, não, viu, Marechal? É, acontece, né? Nem tinha esse informe, não. Isso aí acontece com os melhores guerreiros. O próximo... Fazendo força. É, o próximo que eu tô sentindo que vai acontecer isso aí é o da Silva, viu? Que isso? Positivo. Vai explodir. Sim, senhor. Se cuida, hein, guerreiro. Alimentação, tudo, hein? Bom. Sabe o melhor aí? Deixa ele pegar meu jipe de novo. Vai ver. Eu mesmo vou fazer isso aí. Eu acho que ele jipe nem tá possível dar comando, pô. Você é um bisome, seu general, trouxa. Me arraixa o trouxa. Tem algum informe, eu vou passar? Tem algum informe, hein, senhor? Ah, o que, senhor? Eu acho que ele deve estar melhor pra voltar amanhã. Ah, tomada, alguma coisa? Como é que foi o procedimento? Ah, foi acompanhamento, senhor. Tem que esperar realmente o repouso e a melhora naturalmente. Ué? Mas foi a senhora que fez o tratamento dele? Sim, senhor. Como é que foi o procedimento lá? Nossa, rico. Correu tudo bem, senhor. O detalhe aí, tá? Tá de brincadeira comigo, né, seu Jep? Não. Correu tudo bem. Disse eu sei. Que surpresa, hein? Todo mundo liberado. Segundo Tenente da Silva. Pois é. Ladrão de jipe. Antigo boi na preta. É porque, senhor, nesse momento que o senhor ficou fora aí, teve muita invasão. Muita, muita, muita. Muita mesmo. Logo hoje que a gente foi sair. Então, isso aí é bom, né, da Silva? É bom que você tá demonstrando a incompetência do seu serviço, né, Anderson? Aí não, aí tá, senhor. Hoje, todo mundo teve que ir pra rua. Pois não. Ficou só uns três aqui. Eu vou coordenar os trios lá. Estava tudo ok. A gente foi e voltou. Certo. Pois não tinha. Aí já tem um plano aí de contenção da base. E quando tá aí, o plano tá funcionando e ninguém entra. Não tem como entrar. E qual o momento que invadiram isso aqui? Só quando não tinha um plano. Depois que teve um plano aqui de... As invasões é quando tava tendo instrução. Exatamente. Quando a gente tava em algum lugar, aí... Magicamente, a gente sabia onde tinha que entrar, né? Onde não tinha ninguém. A instrução é boa. Só teve um problema. É. Tem um... Na hora de fazer o teste, quem que foi? Os comandos, né? Comandos, junto com os PQD, fizeram o plano e entrou na base. Fizemos estrago, eu e o da Silva. Infelizmente, o capitão foi capturado, mas eu e o da Silva fizemos todo o procedimento, viu? Entrei dentro dessa torre de comando, capturei informações, abatemos vários soldados e conseguimos sair pela porta. Os mesmos... Sabendo que tinha gente aqui dentro, eles permaneceram nos pontos deles. Seguraram no posto. Não saíam. Não veio defender a base, não. Ficou lá, plantado. Nós fomos pegando um por um também. Ficou gente no vigia, ficou gente lá no lago, ficou gente ali na torre. Não tivemos mais... É zero invasões, viu? É, foi bom. Foi bom fazer essa invasão. Não teve mais invasões. Bom, então depois do plano da Silva, zero invasões, então. Zero invasões. Isso aí, meu. O problema... Então retira o que eu disse, viu, da Silva. Sim, senhor. Mas mesmo assim, senhor me deve, viu? Sim, senhor. Deve, deve, sim, senhor. Sim, senhor. Não sei. Bom, vai ficar molhando pra outra agora. Teve treinamentos também, né, senhor? De aeronave, né, Guilherme? Sim, senhor. A gente pegou a aeronave. Conta da inteligência pro comando aí. Que eu só falei da promoção. Não contei o motivo da promoção. Eu peguei um aeronave e também peguei um... Eu perguntei no rádio quem tinha interesse em aeronáutica. A soldada Elisa lá, ela se ofereceu. E subimos no caça e ficamos... Demos uma volta na fronteira com o Paraguai. E nesse momento ela ficou registrando fotos ali da fronteira toda. E todas essas fotos já tá lá na aba de inteligência lá do exército. Entendi. O senhor levou mais alguém pra essa instrução de aeronave? Não, porque é só uma. Só deu pra ir uma vez pra poder tirar as fotos lá. Foi só ela? Só pra tirar foto, é. Só foi pra tirar. Não foi instrução de voo, não. É só pra tirar foto. A missão dela é só tirar foto. Ela foi voluntária, Aderson? Ah, tá, meu Deus. Foi voluntária, senhor. Foi voluntária. É, o Guilherme. Foi a única, senhor. Eu perguntei no rádio. E na lã, nossa, hein? Tá metendo louco, senhor. Tá, tá, meu Deus. Tchau, velho. Mas aí ele teve, o Guilherme aqui também, ô, comando. Fiz todo o planejamento, os patrulhamentos aí, contorno da fronteira, viu? Fizemos todo o procedimento hoje. Por isso que eu tô falando. O comportamento deles na rua foi excelente. Foi muito bom mesmo. Não, o problema sou eu. O problema sou eu aqui. Você lembra do... Não, 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 comando. Mas aí, sabe o que é aquele choque, aquele medo? O senhor apareceu. Eu não tava aqui, comando. Mas eu aposto que o senhor já chegou na porrada. Eu tô errado aí, comando. É, eu cheguei com... Eu cheguei com um soldado invadindo meu jipe. E aí, quando eu desço pra bater no soldado que entrou no meu jipe, o outro vai lá e rouba o meu jipe. É, foi assim que fui recebido aqui. E, comando, precisamos de ver a marinha aí, porque... Ah, não pode botar nas minhas costas não, na moral, velho. Eu não faço ideia de marinha, não. Ah, vou pegar essa costa aqui. Eu acho que eles estão indo pela água, viu? Porque a gente tava observando aí os pontos, mas... Aparecendo, sei lá. Vou jogar essa marinha no meu peito, mano. Eu não vou ficar puto, na moral, velho. É, o que a gente precisa também, com prioridade, é... É iniciar o treinamento com as armas de guerra aí, pra habilitar esse... Pessoal todo aí, atrás, né? Ah, não, que isso. Missão, missão, senhor. Missão, né, da Silva? Se não engana ninguém, viu, da Silva? Mas tá bom, é isso, né? Só pra tentar me enganar. A gente sabe que o militar também, ele não tem sangue de barata, não, né? Uma hora bate, né? O militar também ama, da Silva. É, ele bate à vontade, viu, guerreiro? Esse cara tá metendo no louco, velho. Sabia que esse Tucano vai dar merda pro resto aqui agora, velho. É o que, senhor? Cara, eu esquecer, é muito importante, né, Naderaldas? É, o que, né, Naderaldas? É, o que, né, Naderaldas? É, o que, né, Naderaldas?